Saúde da Mulher Oferecimento Clínica Doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra E aí meninas, vamos continuar com o assunto sobre o DIU DIU, dispositivo introterino, aquele aparelhinho que a gente coloca dentro do útero para prevenir a gravidez indesejada Hoje falaremos sobre o DIU de prata Vamos lá? O principal benefício do DIU de prata é justamente você não ter que lembrar de tomar o anticoncepcional Você não precisa ter uma hora marcada para lembrar de tomar o anticoncepcional para não ficar grávida, para não ter uma gravidez indesejada Esse é um dos benefícios O outro benefício é que ele pode durar no seu corpo durante 5 anos Quer dizer, a partir do momento que você coloca o DIU Você está protegida contra uma gravidez indesejada por 5 anos Outro fato importante é que por ele ter a prata Ele reduz os possíveis efeitos colaterais que porventura aconteça com o DIU de cobre Quer dizer, as pacientes que podem apresentar com o DIU de cobre Um aumento do fluxo de sangue durante a menstruação Algumas cólicas durante o período menstrual A prata, ela vem com essa capacidade de inibir, de diminuir Não quer dizer que não tenha Mas ela diminui esse efeito colateral E aí meninas, gostaram das dicas? Semana que vem... Ah não, peraí! Muita calma nessa hora Vocês entram em contato comigo se ficou com alguma dúvida, tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre o DIU de levonogestrel Olha que palavrão! Mas é o DIU de mirena Até lá! Saúde da Mulher Oferecimento Clínica Doutora Nara Brito Ginecologista e Obstetra